Gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, a gente está no TED pra gravar uma partida, né? E bora, gente, eu tava gravando esse jogo, só que tava travando muito. Então eu decidi fazer outro. E tá no modo pesadelo, gente. No modo pesadelo, gente, fica tudo meio rosado. E aparecem vários, vários, escutem, vários ursinhos de pelúcia. Olha. Olha, e ele te mata. Sai, bichinho. Olha, gente, a menina que morreu pra ele. Porque ela que eu já achei rosa. Ah, gente, gente, ele buga. Deu uma e fora pra fora. Gente, eu virei. Tá, todo mundo morreu, né? Eu virei. Um bicho, bicho. Bi, bi, bicho. O modo pesadelo é infection. Eu achava que soltava vários bichinhos. E bora, capítulo dois, 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 dois. Ah, esse capítulo um é bem fácil. Mas ok. Bora, ia. Gente, o ia, ele é bote. Ai, não. Não. E eu que soltei. Ai, gente, não gostei. Beleza, né? Melhor pra mim. Uma chave. Agora ela... Se os players nascessem aqui, eu ia ficar tipo... Já peguei uma. Ela virou bichinho. Né? E pega essa daqui. Tá, peguei ela. Agora eu tenho dois filhotes. Eu tenho dois filhotes. Eu tenho dois filhotes. Ah, você queria me prender, né, garoto? Olha, meus bichinhos já estão indo lhe ajudar. Essa pessoa, ela fica... Muito malandra, hein, essa pessoa. Colocar um melzinho, né, pra dar aquele gosto. Maravilhoso, né? Tá, todo mundo... Todo mundo morreu. Acabou. Tá, beleza. Beleza, gente. Vamos embora. Capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2. É, gente, vamos assim, indo em forma bem normal. Tipo assim, do até o 4. Do 3 até o 4. Eia, 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 eia. Tipo assim, eu fiquei... Tipo, ei, eia. A chave é minha. Ah, ah, dar o papa. Deixa eu ver a lixa aqui, ó. Eu já sei. Uma chave verde, quer dizer, siana. O bicho tá correndo atrás dela. Prefiro não ficar lá. A chave azul é aqui. Abrir. Pegar essa chave muito simpática. Que ela parece ser... Chave daqui. Não. Ai, ela é daqui, gente. Ai, gente, o jogo, ele tem. Ele atualizou. Agora tem coisas falsas, então. Porque ele é um falso. Nossa, né. Ai, falso, né, gente. A ilha é aquele lá, falso. Do nada, né. Então... Ah, te leitar. Olha aqui. Meu Deus, como eu não morri. Gente, não sei se vocês sabem, mas o bicho, ele é taca de longe. Foi o que eu disse, né. Então bora. Bora. Sai correndo. Sai pra lá. Bom, gente. Estamos aqui de volta. Gente, bora. O bicho tá lá. Vou pegar essa chave simpática. Aquela se chama azul, mas eu acho que já abriram. Não abriram. Não sei como. O bicho tá bugado ali. A bicho... Obrigado por se soltar, tá? Gente, o bicho é jogador. Pelo menos eu acho, né, porque... Saian... Blow... 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 Essa aqui é a falsa. Essa aqui é a falsa. Eu já joguei esse jogo. Isso é a falsa. Eu já vi. Olha, essa rosa também aqui é a falsa, ó. O verdadeiro é esse daqui, ó. Vou dar uma espinha engasada. Ah! Não, 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 não. Eu errei. Fogo! Ih, acertei. Ele vai ficar parado por alguns segundos. Então, o moço, ele pegou a chave preta, que é muito bom, né? Tem um caldo de ar, o que falta? Não sei por quê. Vou tirar tudo esses mel aqui, ó. Ai, bicho, ainda bem que ele não me viu. Então... Gente, eu tô escutando aquela música. You are my girl, my girl, my girl, my girl. You are my girl, my girl. Acho que... A impressão é minha, né? Tá, beleza. Tá. Só falta... O que é isso? Nada. Nossa, eu... O olho tava aqui. O que é isso? O que é isso? Não. Mentira. Beleza. Meu Deus, né, gente? Mas bora. Agora tá no mapa. A gente bruxou muito rápido, meu Deus. Agora tá no mapa da loja de brinquedos. Meu Deus, que azar. Garoto, a chave branca. É ali, meu Deus. Tá, bora. Pra ir embora. Meu Deus, gente, não aguento o Mars. Tá, vai começar uma nova rolada. Então eu não preciso ficar muito fluente. Né? Quer dizer, com medo, né? Com muita tensão. Chapitulo 4. Então bora. Capítulo 2. Eu acho que foram no capítulo 1, né? Agora é o capítulo 2, 3, 4. Vamos. Ya, ya. Ya, 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 ya. Nossa, já consegui a chave preta. Pior que eu não sei onde que usar ela, mas ok. Quer dizer, eu não sei sim, gente. Eu já joguei esse jogo. E eu vi que a chave preta. Ela é aqui. Não gostei do que eu vi. Agora que eu vi que ele tá aqui. Fogo. Aê, gente. É feriado, bruxo, tá tena, nitole. Ah, vamos assim. Nitole. Gente, desculpa esse barulho de fundo, tá? Meu Deus. Tá, desculpa, gente. Beleza? Vamos, gente, ó. Tem dois amarelos, ó. Qual será que é o verdadeiro? Se eu achar a chave amarela, né? Tá, gente. É uma chave verde escura. E eu, principalmente, acho que essa chave deve estar lá em cima. Beleza? Né? Pelo menos eu acho. Fica lá em cima. Se eu gosto do mapa. Não, gente. Vou pegar a chave branca. Tá, gente? Vamos olhar as pessoas. Pior que eu não escape de nenhuma, né? Nossa, bora. Beleza, gente. Nem sei quantas vezes eu já dei play. Mas eu acho que foi mais de 50. Tá. Tá, foi no mapa do zoológico. E vai ser... É... Jogador. Não é eu, né? Muito bom, né? Eu lembro que aqui tinha a chave roxa. Tá, será que a pessoa é o panda? Porque ele tá ali. A gente chamou a mãe. Ela tá presa. Mas não, não é que... Para, garota! Por um momento eu, tipo, fiquei, tipo... Oxe da vilda, né? Tá, o bicho ele nasceu aqui. Agora. Nossa, nossa. O que é que vai pisar aqui, né? Meu Deus. Aqui é verde, nossa. Gente, beleza. Mas agora, onde que é? Tá, não é aqui. Então é a chave rosa. Gente, quem que vai pisar nisso aqui, né? Porque tá bem... Aposto. Ah, deixa eu ver onde que é a chave rosa. Todo mundo sabe onde que é a chave rosa. Ó, tem outro baú verde, gente. Eu já vi um baú verde. Então deve ser falso. Algum, né? Vem, mamá. A gente vai levar a mamãe. Não, mamãe! Ele matou a nossa mãe! Mas que... Menina! Menina! Meu Deus. Gente, eu tô bravo com a cegaria. Meu Deus. Gente, ela matou a nossa mãe. Meu Deus. Gente. Meu Deus, né? Meu Deus, gente. Que garota. Ó. Nossa. Achei uma chave vermelha. Não, né? A chave vermelha. Né? Bem soft. E achei isso pra que seja verdadeiro. Ah, foi moadinho, né? Não tem graça. Achei uma coisa muito legal. Pelo menos eu acho que é legal. Meu Deus. Uma criança. Sim, salabim. Eu estou travando. Não, não, não. Mamãe. Toma, mamãe. Viu? Toma, guria. Olha o que você fez com a nossa mãe. Falei. Onde que eu vou? Gente, eu esqueci onde que eu ia ir, tá? Mas ok. Aproveita e tira aqui. Quando vai tirar? Ah, tirou. Gente, tinha outro lugar. Que dava pra usar a picareta. Só que eu, esquecidão, eu perdi. Onde que é? Olha que dente pingarda, hein? Eu não sei o que eu estou querendo fazer aqui, né? Tedinho. Bicho. Fecha a porta. Ai, era pra eu entrar ali, só que eu entrei num lugar errado. Bicho, o que que é isso que eu estou? Ah, uma picareta. A gente quer outra coisa. Ó, garota, muita poça aqui, ó. Ninguém vai pisar nesses negocitos, beleza? E o armo. Aqui, ó. Não, era aqui, aqui, ó. Ai, grilou. Eu não tô falando com vocês nada. Garota, ó. Ninguém, ninguém nunca vai pisar aqui, né? Ai, tem que olhar então. Vamos abrir aqui? Gente, porque tem um garoto aqui no banheiro das meninas? What? Sério isso, gente? Colocou outra manteiga aqui, né? Chama de pinguim, né? Por quê? Não sei, gente. Eu tô cuidando da criança. Sai, Ted. Você vai pegar outra pessoa. Porque aqui, ó. Não dá. Ó, gente. Ele colocou outro mel, gente. Também não dá, né, guria? Esse aqui é outro lugar. Aqui não tem o mel. Ai, gente. Pelo menos ele me perdeu. Eu acho, né? Fiz aqui de propósito. Ai, fiz aqui no mel. Beleza. A gente vê que a gente vai... Tá, aqui é meio que... Sei lá. Né? Bem soft ali. Ai, gente. Essa criança, ela se esbarrou no mel. E caiu. Morreu. E morreu, né? Gente, o mapa era pra ser tão fácil. Que fácil o quê, né? Do nada eu tô falando fácil. Ai, me saio aqui. Desculpa. Nossa. Eu não escorreguei, né? Sou bem equilibrista. Gente, mas beleza. Onde que usa? Olha quem é, galera. Tá ficando bacana. Vou ter que ficar. Quem é, eu acho. Quem é, eu acho. Nossa, a porta já abriu, né? Aqui é só. Ai, que saco. Não abriu nada. Ai, garota. Aqui, ó. Gente, é pra gente colocar um peixe aqui, ó. Oi, pinguins. Ah, entendi. Eles não tão deixando a gente pegar chave laranja. Eles vão vir aqui, ó. Com o meu peixe. Então, a gente vai pegar. Né? Bem soft. Não, gente. A partida vai acabar. Vizinho meu, sim, queria. Vou morrer pro Ted. Só que não. Tu, 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 tu. Ururu. Ai, não esquece. Então, gente, esse foi isso pra vocês, né? Os caras deixaram de like, se querem no canal de vocês. Vou pegar uma notificação, ok? Tchau. Obrigado.